Música Hoje mais de 100 detentos do Complexo Penitenciário da Capital participaram da aula inaugural do Projovem Urbano Profissional. Ao todo, 150 reeducandos vão participar da segunda edição do Projovem Urbano Prisional. Na manhã desta terça-feira ocorreu a aula inaugural do curso. Aqui tive a oportunidade de estudar no Projovem, que foi muito importante para mim, porque me ajudou a realmente decidir o que eu quero para o meu futuro. São 1.200 horas de aulas divididas em um ano e seis meses de duração. Os detentos condenados a penas altas têm prioridade no programa. Na primeira edição do Projovem Urbano Prisional, 75 reeducandos concluíram o ensino fundamental. Então, da mesma forma como nós estamos tendo esse programa aqui dentro das unidades prisionais, nós estamos tendo na floresta, estamos tendo nos bairros mais distantes do centro das nossas cidades. Para o Secretário de Justiça e Direitos Humanos, esta é uma oportunidade de dar uma segunda chance a quem cometeu atos falhos na vida. Alguém que passou um período encarcerado, ele só tem viabilidade se tiver uma capacitação profissional. É esse o objetivo desse curso. Esse curso vai capacitar profissionalmente esses jovens para que eles possam ter uma segunda oportunidade e resgatar o seu direito de viver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto